Prendeu o suspeito de arrombar em uma loja no centro de Alfenas. Na fuga, os suspeitos teriam atingido a viatura da polícia. Pensa, pensa, pensa. O cara vai lá, arromba, sai correndo e bate na viatura. Isso aqui eu vou te falar um negócio. É o cara que acerta o passarinho e erra o ninho. Põe no ar. A batida aconteceu no bairro Vila Teixeira durante fuga de criminosos após um arrombamento a uma loja no centro da cidade. A polícia conseguiu identificar e localizar os suspeitos que estavam em uma moto e fugiram da abordagem. A PM informou que houve perseguição na cidade e que o motociclista teria feito manobras perigosas durante o caminho, inclusive invadindo a contramão. Na sequência, o suspeito teria freado bruscamente na frente da viatura. Os suspeitos de 22 e 23 anos foram presos em flagrante. Segundo a polícia, um deles confessou o crime, disse que ficou de olheira enquanto o comparsa arrombava a porta de vidro com uma marreta. Já o outro se recusou a assinar o termo de compromisso. Ainda segundo a polícia, os suspeitos furtaram caixas de som, dinheiro e vários celulares. O material foi recuperado.